Todos vão ouvir o meu grito de amor Apraçado em você, sei que vou continuar a buscar a nossa luz onde for Mesmo se eu cair, continuo a correr No limite dessa dor, minha fé não se abalou Nos meus sonhos, sei que vou te encontrar O começo da história nós vamos escrever com nossas próprias mãos E o mundo vai mudar quando ouvir a gentileza que há na sua voz Com amor podemos ajudar Saiba que comigo sempre vai contar Um por um, nós vamos nos perder Mais unidos pra lutar, vamos vencer Todos vão ouvir o meu grito de amor Nesse tempo com você aprendi a aceitar sua luz guiando o meu caminho Não vou desistir, continuo a correr No limite dessa dor, minha fé não se abalou Nos meus sonhos, sei que vou te encontrar